Vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca os eventos na agenda do CTA. Então aqui está o site do CTA e aqui está a agenda. Então aqui eu já coloquei vários eventos do ano que vem. Então eu já coloquei alguns encontros importantes, OS, alguns feriados eu coloco também. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai colocando esses eventos aqui. Então primeiro, todos vocês têm uma autorização na agenda pra usar a agenda do CTA. Você pode deixar ela da cor que você quiser, eu deixo em vermelho por opção pessoal. Então você pode alterar a cor dela aqui, opa desculpa, clica nesse botãozinho aqui. Você pode colocar a cor que vocês quiserem aí. Então todos os eventos na nossa área de ortopedia que vocês acharem importante, vocês podem colocar lá. Eu separei um aqui, tá? Aqui ó, esse aqui. Então esse é um evento que eu recebi que eu acho que vale a pena ir pra agenda, tá? Então eu vou dar um exemplo. Esse aqui eu vou baixar o cartaz. Então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Então tá aqui o tra... Daí eu... Normalmente eu gosto bastante de trabalhar com o site, né? Então é comuniqueventos.com.br Daí tá aqui. Bom, tá aqui o site do evento, né? Simpósio Internacional de Trauma e Ortopedia, 7 a 9 de fevereiro, hotel Jatilca, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então na agenda do CTA, se vocês derem uma olhada aqui, fevereiro 7 a 9, né? Não tem nada. E vocês podem olhar essa mesma agenda aqui, né? Eu vou tirar a minha agenda agora, ó. Achei só a agenda do CTA. Janeiro, fevereiro, ó. Então 7 a 9 também tá vazio. Então como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui. E daí você vai colocar aqui o quê, né? Então você vem aqui no negócio aqui. Dá um CTRL C. CTRL V. Ok? E você vem aqui em editar detalhes do evento. Então aqui presta sempre atenção em duas coisas. Primeiro a data, né? 7 até 9. Segunda coisa. Aqui na agenda, ó. Então eu tenho algumas agendas que eu trabalho. Essa é a minha agenda pessoal. Certamente vocês devem ter a agenda pessoal de vocês e a agenda do CTA. Então sempre cuidado de deixar aqui na agenda do CTA. E outra coisa, eu gosto de pôr o site também. Então coloco o site aqui. Opa. Coloco o site. Se vocês quiserem fazer, eu não faço isso, mas aqui você pode adicionar anexo, ó. Então você clica aqui. Fazer o upload de um arquivo. Daí eu vou pegar esse cartaz. Tá? O cartaz que eu dei o download. E você coloca daí o cartaz. Tá aqui, ó. Tá? Dentro da agenda. Então aí eu salvo aqui. Bom, salvei, né? Observe sempre que a cor tem que ficar da mesma cor, né? Às vezes a gente se engana e faz um evento e coloca na nossa agenda. Daí fica de cor diferente. Tá vendo, ó? Já dá pra ver que é outra coisa. Vou excluir aqui. Então muito cuidado com o que você escreve aqui. Porque a partir do momento que você escreve aqui, ele já vai aparecer aqui, ó. Tá? Vou pedir pra ele atualizar aqui, ó. De janeiro, fevereiro. Já tá online. Já tá no ar. Então cuidado com vocês que forem bobagem esses troços aí. Porque a partir do momento que vocês colocarem ali, já tá online. Isso aí é bem legal. O que vocês acharem que é importante aí, colocando, já vai colocando. Eu vou pedir pra ele atualizar aqui. Eu vou pedir pra ele atualizar aqui.